Olá, que bom ter você aqui com a gente nesse treinamento de integração. O objetivo deste treinamento é comunicar os procedimentos de segurança para contratados em nossas instalações, além de reforçar o conceito de que em segurança o acidente zero é possível. Nossa empresa quer que todos os seus funcionários e colaboradores, sem exceção, desenvolvam suas tarefas cotidianas de forma que tenham sempre um índice máximo de segurança e qualidade. Você sabe quem é o responsável pela sua saúde e segurança durante o trabalho? Seu chefe? Seu colega de trabalho? O engenheiro de EHS? Ou você? Sim, você é o principal responsável pela sua própria segurança. Você sabe o que é um acidente de trabalho? O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Os acidentes são classificados da seguinte maneira. Primeiros socorros. O acidentado recebe atendimento médico e retorna ao trabalho. Caso médico sem afastamento. O acidentado recebe atendimento médico e retorna ao trabalho no mesmo dia ou no dia seguinte. Caso médico com afastamento. O acidentado fica impossibilitado de retornar ao trabalho. Qualquer acidente ou incidente deve ser comunicado imediatamente ao Departamento de Segurança ou ao Supervisor. Compreender o acidente ou incidente é muito importante para fortalecer ainda mais os procedimentos de segurança. Acidentes e incidentes acontecem por Desconhecimento da tarefa Falta de atenção Querer ganhar tempo na atividade Atitudes negligentes Imediatismo Desorganização Falta de procedimento O representante do contratado sempre deverá relatar imediatamente ao representante da empresa todos os acidentes e quase-acidentes. Em caso de acidente, por menor que seja a lesão, procurar imediatamente o Departamento de STMA para avaliação. Os colaboradores do contratado nunca deverão mexer ou tentar levantar qualquer vítima de acidente. Nosso procedimento interno é sempre chamar a Brigada de Emergência.